Bem vindos mais uma vez a Borderlands 2 Vamos continuar o jogo fantástico Que causa sensação e sentimental A CIDADE NO BRASIL Põe! Põe! Todas as bolas que saltam Espera aí! Espera aí! Vou dar só essa ideia Já notaram que muitas armas de Portugal são só designadas como caçadeiro? Não há qualquer coisa Estava a ver o que é? Uma caçadeira Não vou ser mais especiais por isso Ah! Eu sou ele aqui Fazer o outro Vamos lá! Ah! Não agora! Ah! 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 Sem munição Na arma que possivelmente ia me ajudar muito Não, 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 não Eeeeh... Hello... Ha ha! Eat this! Keep your mitts off my coin! Find us keepers, lose or die! Now what in the news you got? Looks like you found what's been perforating my clientele. Well, give me a solid new gun from him. Ah crap! This is not good. No me digas que eu matei-o no momento que morrer. Tu não me digas isso. Meu deus. Oh meu deus! Estás cheio! Oh meu deus! Estás cheio! Estás cheio! Oh é isso? Estás cheio a vez! Estás cheio! Estás cheio! E aí, vamos lá. O que é isso? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Não, não é isso. É isso? Não, não é isso. Eu acho que é isso. Não, não é isso. Não, não é isso. Só que, não é isso? Eu não lembro. Outra coisa! Eu não lembro. Eu não lembro. Eu não lembro. Eu não lembro. Ah! Mas tem uma história. Parece que tem um todo tipo de mentirão Out there freaking fighting Blaster rifles, plasma cannons Real guns Sounds dangerously awesome Thank you I'm gonna give you up Now we're gonna give you up Now we're gonna let you down Now we're gonna let you down Now we're gonna let you down Now we're gonna go Now we're gonna go Now we're gonna go Now we're gonna go Yeah This is a perfect place I should go to the other side But the car is fixed Now I'm going to go Now I'm going to go Sorry about that Ha ha That's crazy What's that What's that? Hey That's what? Não, 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 não... Ah! Bring me a bucket, e eu vou te dar um bucket... Ah! 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 Oh, não. I thought I was gonna die. It's killing time! I'm gonna get some of that! That's my girl. . . . O que é isso? Não! 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 Sim! A Terra Inferno! Ok! Eeeeee... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não sei melhor não. O que é isso? 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 Sim! Seatta de ali! O que é isso? 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 Deixa eu sair, né? Há um luar assim. Você não está assim! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Game of Thrones Hello Eu não gostei O que é isso? 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 Não tem sombra isso. Não tem sombra isso. Melhor saltei pra ir pra mim pra vida é contigo. Não tem que eu estimar. Não tem que eu estimar. Não tem que eu. Não tem que eu. Não tem que eu. Vem cá. Salta. Tonto. 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 Ei, homoestuado. Tonto. Cliquei no botão like. Subscreva. Veja os meus outros vídeos se quiserem. Se não quiserem. Ah, não posso fazer nada. Hyperion recomenda sugerir vengença sobre a coisa que te matou, se não fosse um objeto inanimado como um clave. Por isso, vejo-vos no próximo. Tchau, tchau.